Oi, tudo bem? Como que você tá? Ai, que legal, que bom, né? Você quer então que eu faça chapinha, né? No seu cabelo? Ótimo! Eu tô vendo que o seu cabelo já tá liso, né? Ah, você fez escova no seu cabelo? Foi você mesma que fez? Sério? Nossa, tá ótimo! Tá bem bonito! O seu cabelo tá bem brilhante, né? O que você tem utilizado nele? Ah, certo! É, muito bom mesmo! Nossa, mas tá dando resultado, porque ele tá muito brilhante! Tá bem mais brilhante do que da última vez que eu te vi! Deixa eu ver como que tá a textura dele, tá bom? Tico, tico, tico! Tá, tá bem macio! Tá bem brilhante também, eu acho que vai ficar bem bonito o efeito da chapinha. Vamos começar então? Então vamos lá! Eu vou só passar um protetor térmico mais levinho então, e aí depois a gente finaliza com ele, depois do procedimento, tá? Tico, 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 tico. Pronto! Pronto! Agora eu vou pegar a chapinha, deixa eu fechar aqui. Mas antes eu vou desembaraçar um pouquinho os fios, tá? Então eu vou fazer! Depois eu vou dar uma salva. Tico, tico, tico... Tico, tico... Tchau. Agora, a gente vai aguardar um pouquinho, até ela esquentar, vou deixar ela aqui do lado, eu vou prender o seu cabelo, porque eu vou começar fazendo chapinha por baixo, então eu vou prender aqui em cima, isso, vou fazer um coque aqui em cima, isso, eu vou prender, agora eu vou começar por essa parte de baixo, deixa eu ver se a chapinha já esquentou, se já está na temperatura ideal. Vou começar aqui por baixo, tá? Vou começar aqui por baixo. pra dar uma ondulada nas pontas, porque daí fica um efeito mais natural, tá bom? tá bom? TXTXTXTXTXTXT. TXTXTXTXTXTXTXT. Tchau, 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 tchau. Deixa eu ver como é que ficou. Isso. Agora eu vou tirar a frisinha e vou soltar mais um pouquinho do seu cabelo. Isso, eu fiz outro coque aqui. Vou colocar de novo. Frisinha. Isso. Agora a gente vai fazer nessa parte do meio do seu cabelo. Depois a gente finaliza com a parte de cima, tudo bem? Ela tá na temperatura ideal, não tá tão quente. Então não vai danificar o seu cabelo, tá? Pode ficar tranquilo. A gente também usou protetor térmico, então tá bem tranquilo. Seu cabelo tá bem forte, tá? Tá ficando bem brilhante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, agora eu já posso soltar todo o seu cabelo. Pra que lado que você costuma usar o seu cabelo, a franja? Pra cá? Tá bom. Deixa eu usar a escova mais um pouquinho. Eu vou finalizar primeiro a parte de trás do cabelo e depois eu vou pra franja, tá? Então vou deixar a franja por último. Aqui atrás, primeiro. Aqui atrás, primeiro. Aqui atrás, primeiro. pra parte da franja sempre dando aquela gradinha assim no final pra deixar ela mais modelada já que você fez a escova não vai perder tanto o efeito da escova só vai ficar um pouquinho mais liso tá bom? vai ficar bem bonito eu vou finalizar as pontas dando mais uma viradinha agora pegando todo o cabelo só pra finalizar aqui também na frente onde você tem desfiado eu vou virar um pouquinho uma modelada pronto pronto agora eu só vou finalizar com um pouquinho de creminho pronto 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 nossa sua franja ficou super linda ficou bem modelada já que você já tinha feito escova antes ficou bem bonito o efeito muito brilhante muito brilhante prontinho o que você achou? pronto que bom que bom que bom então tá quando você precisar que eu faça mais alguma coisa no seu cabelo se você quiser que eu faça escova ou algum penteado ou algo do tipo você pode falar comigo que a gente marca de novo, tá bom? então beijo que tem mais tchau tchau